E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e com muito calor vos apresento uma batalha de youtubers, hoje a gente faixa um vídeo relacionado a GTA 5 lógico, de dois youtubers, um é o Vilena, que é um cara que volta e meia ele traz um vídeo ou outro tentando fazer algumas coisas diferentes, essa é a pegada dele no GTA, não é à toa que ele já fez umas coisas incríveis aí muito legais que provavelmente vocês devem ter visto e vai ver novamente nesse vídeo e o outro é o Lipão, que obviamente está sempre jogando GTA 5, a galera está sempre gravando, é óbvio o pessoal vai pegar alguma coisa dele legal e já vai uma batalha para ver qual dos dois mita mais e caga mais enfim, bom, já que a gente está falando de GTA 5, se você joga GTA 5 online no PC quer comprar o complexo para fazer as novas reiches, quer comprar um apartamento para fazer as antigas reiches você quer comprar tudo e não pode, vai na descrição, check mods, resolve o seu problema financeiro para PC gamer, certo? e você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto, você pode fazer o pacote de uns 20 bilhões de dólares é dinheiro para não acabar mais, vai chegar o GTA 6 e você vai ter dinheiro e você pode comprar também para a antiga geração, você joga no Playstation 3, Xbox 360 lá também tem planos, quem vai mitar mais hoje, galera? Vilhena ou Lipão? lembrando que eu estou sem camiseta porque aqui está muito quente quanto que está aí na sua cidade? aqui 34 de dia, 29 a noite está tenso, moleque bora dar o play então muito bem, começou com Vilhena está usando mod ó, boa nossa nossa vamos ver se a gente ainda manda controlar esse negocinho aqui vendo as pessoas nessa pracinha aqui onde a gente tem bastante gente, a gente tem que desviar treinar o reflexo tá ligado? desviar as pessoas aqui sem acertar ninguém ó, passar pelo meio aqui ó, tranquilidade ó, acertou um ali, ficou de bobo ali, mas para finalizar bonito vai garoto, vai garoto, vai garoto, vai garoto, ó Ó, pra você, rapaziada Tá no sangue, mané, não tem como É, isso aí foi simples Cai entre nós foi simples Boa, boa O Vilena, ele entra na sessão Fica brincando de moto ali, velho Fica, ó, quicando Ó, isso aí é da hora, isso aí é da hora Esse é a parada dele do Vilena no GTA Aí, ó Cala que o cara bota o som bem Estourando, velho Vai passar, vai passar Boa Vai passar Uou Mano Essa aí eu acho que eu já vi Esse aí eu já vi Esse aí também Esse aí também O cara deixa o som alto Boa, é difícil deixar a bike cair assim Dessa altura E você não morrer, mano Tem que dar uma bugadinha, né Boa, boa Vai roscar, vai roscar Boa, mano Boa, meu garoto E me fala quando o jato vai ver o negócio mais alto É isso aqui, ó Meu Deus Nossa, mano É meio cagado essas paradas aí, velho Laboral Ele vai passar Vai passar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pra cair na placa Nossa Eu achei que ele ia andar em cima da placa, velho Da hora, da hora Ah, isso aí eu vi também Isso aí ficou legal Você aí eu vi Você aí eu vi Você controlar a moto Dando mortal E cair no mesmo local Aí isso aí é da hora Isso aí é da hora Parabéns Passou Boa, garoto Essa é a parada mais louca do Vileno Na minha opinião, velho Vem a polícia Vem a polícia E ele meio que pegou o time disso daí Ele já fez só uma vez, ó Olha lá, olha lá Isso aí é da hora, velho Da hora, da hora O Vileno ali tá pronto pro carnaval Eu tenho um helicóptero aqui Eu vou pegar Eu vou alcançar Eu vou alcançar Ué, ué No mortal não? Moleque, eu tive uma ideia aqui agora Que se resume em vinte e um jato Nesse negócio É que a gente pular Passar pelo meio desse negócio E abriu Para Queda do moleque Galera, isso daí Ele tá com o modzinho de voar, mano Se eu não me engano É que ele é um modzinho Que você usa pra voar Não dá, mano É muito difícil fazer isso Peraí Vamos tentar ajudar com o container aqui A gente sabe bem com o container Pega um pulso aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Explodiu? Ah, deixa pra ele olhar bonito Olha o que tá Caralho, meu Ah, não, miguel Ah, não, você pediu Explodiu, explodiu, explodiu Ah, achei que ele tinha explodido Agora o mano lipão Agora o mano lipão das corridas Já saiu Vamos ver o que o lipão vai fazer Olha a saudadezinha dessas corridas, mano Olha a saudade de jogar essas corridinhas aí, mano Na moral Ai Nossa 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 Senhora Que manobra, ó Filhão A edição Do veleno Já é mais bolada Vai, vai Ai, caramba Nossa 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 Ué Ai, eu joguei essa corrida Da hora Uma descida É uma descida Ai, eu vi isso aí, velho Eu vi isso aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a manobra Nossa, mano Essa aí também Essa eu também, viu Eu vi Essa eu vi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, ele vai voar Ele vai voar Isso não é uma parada Isso é uma parada Não é uma parada difícil Isso aí Fazer isso aí Que já Quem joga GTA Corrida Já pega o esquema Mais ou menos Nossa Ah, não Foi da hora, velho Porque não caiu E ele entrou certinho No cano, velho Não, isso aí foi da hora Isso aí foi da hora Gostei Eu consegui passar Vamos ver se A câmera funciona Aqui, ó Aqui, ó Nossa Mas vem cá, vem cá Não Na boa, gente Olha só Não Foi da hora Foi da hora Ele vai fazer de novo Vamos tentar, ó Ele vai fazer de novo Que que foi isso, cara? Já acabou Ah, moleque Que jogada, gente Do Lipão Acabou Enfim, galera Vamos dar o nosso Veredito aqui Do Lipão Foi até curtinho Acho que daria Pra colocar mais A Vilena Tem muito mais coisa Mas é aquilo, né? O Vilena Ele entra na sessão E ele fica Tentando fazer as paradas E acaba fazendo Aquelas Algumas coisas, né? É a mais Louca do universo Não Porque se você Buscar aí Até um canal Acho que é o Red Red Venom Uma coisa assim Veiron Uma coisa assim Lá a galera Faz uns negócios Incrível, cara Eu já vi O cara Descer com aquele caminhão De gasolina O bagulho Soltar O cara De capotar E o bagulho Travar lá embaixo E o Vilena É mais essa parada De entrar na sessão E tentar ficar Fazendo os bagulhos lá E acerta uns Outros não O Lipão É mais de jogo, né? Tá sempre jogando Jogando, jogando Jogando É óbvio Que uma coisa legal Vai acontecer Mas Vai ficar pra vocês Quem fez mais mitagem Lipão Ou É... Vilena Vilena 1 Lipão 2 Coloca 1 Pra quem curte mais O Vilena E 2 Pra quem curte mais O Lipão Beleza? Além do seu comentáriozinho Aí É... Elogiando Ou criticando o vídeo Enfim Então é nóis Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Vídeo original na descrição Shakemos na descrição Instagram Twitter Também na descrição Beleza? E hoje Tchau 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 Tchau